Salve, salve galera e turma, tá aí lugarzinho sensacional, a bocada aqui é cabulosa, turma tá cheia de plantas aquáticas aqui, mas aqui tá assim de camarão e traíra galera, creio eu que não vai pegar um bocado de peixe aqui agora, fiz uma isca rapidinho, é a armadinha que nós vamos utilizar aquela armadinha chinesa, é aquela armadinha chinesa de oito boca galera, a isca que eu fiz de última hora, utilizei ração, farinha de trigo e farelo de milho para fazer essa isca aqui, será que dá certo? A minha isca principal é com torta de licorica, ela é infalível, vou testar essa aqui para ver no que vai dar galera, tem a ração de peixe aqui também, tá aqui a armadilha, a armadilhazinha tá aqui, vou aguardar, escurece mais um pouquinho, senão as piaba vai comer tudo, entendeu? Para armar ela, vou mostrar a vocês, pronto galera, a armadilha já tá aqui ó, vou armar ali, já tá escuro, a isca que eu coloquei lá no centro, Deus vai ajudar que vai dar uns peixinhos bons aqui, vamos lá, pô nevinho velho para filmar, ui, a cor gelada galera, o casinho aqui que não tem a planta, tem que tirar as plantas, tem muita planta aqui ó, pronto, vai ser aqui ó, ó, descer ela, senta ela certinha no chão aqui, pronto galera, armadilha, amanhã, se Deus quiser, vai dar um resultado bom, vocês aguardem carimbando lá, se inscrevendo, quando é que eu gosto, vai ter coisa boa amanhã, pronto galera, tá ali ó, lugarzinho ali ó, que tá hoje aqui galera, tá de manhã cedo, tá chovendo aqui, tá caindo água, tomei uma chuvinha boa de lá para cá, será que pegou alguma coisa turma, acho que não pegou peixe grande aqui não, porque aqui a galera já passou ó, passaram a rede, passaram a rede aqui ó, mas eu vi uns peixinhos batendo aqui e eu sei que tem muito camarão, por isso que eu vim armar aqui, armadilha turma, mas quem mais degrada a tudo, tudo, é os pescadores de rede de arrasto galera, 3 mais não é rede, o pessoal diz que 3 mais é rede, o peixe raramente, tem vezes que eu pego mais peixe no azol do que no 3 mais, porque o peixe cai no 3 mais por acaso, já a rede de arrasto não, eita de arrasto caiu, ela degrada tudo, quase vinha no chão aqui no escorregadão ó, olha ali ó, a rede de arrasto degrada, além de degradar todo o sistema, ela pega todos os peixes né, vamos lá, vamos lá ver se pegou alguma coisa, pronto, não sei se está filmando certinho, bora, aqui ó, a boia, a boia foi o junco ó, a boia foi o junco, essa armadilha é muito boa, tem vídeo eu pegando algumas coisinhas com ela, opa, opa, opa galera, uia que pegou, caramba turma, olha o tanto de camarão, piabinha pra caramba ó, mas as piabinhas não serve não ó, uia turma, peraí pra mostrar pra vocês ó, olha a quantidade de camarão turma ó, olha a quantidade de camarão que tem lá dentro, e piabinha, encheu, encheu, mas também comeu a comida toda, mas pegou, tem um melito aqui de camarão, caramba turma, camarão demais ó pra lá, eu não estou enxergando quase nada ó, ó, olha o tanto de camarão turma, e as piabinhas tudo enganchadinhas aqui ó, pegou o camarão pra caramba, ó, vou mostrar vocês aqui ó, vou ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar vocês esse camarão, que tem muito camarão, caramba, opa aqui, opa aqui, deixa eu rodar aqui, ó, opa aqui o tanto de camarão, ó o tanto de piaba, rapaz, eu não estou ensinando pra levar essas piadas, não é levar pra pirarucu, que tem piaba pra caramba, vou separar esse camarão aqui agora, vou mostrar pra vocês, turma, demais, 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 aí turma ó, olha a quantidade de camarão que vem aqui ó, rapaz, ó, olha pra aqui galera, a quantidade de camarão, rapaz, aqui vai ser a folga de capa, aqui ó, tem camarão demais, turma, muito, 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 muito camarão mesmo, rapaz, bateu certo, nunca a gente vai pegar camarão com essa armadinha não, agora bateu recorde, recorde, recorde mesmo, bora, vou catar aqui, acho que eu não vou conseguir separar, não, chega em casa, eu vou mostrar pra vocês, a quantidade de camarão que pegou nessa armadinha, viu, vocês aguardem aí, que é só coisa boa aqui, pegou muito, pegou, caramba, pronto galera, tá aí o sistemão rodando, que só beleza, e tá aqui ó, ó, a maravilha aqui ó, dá meio quilo galera, meio quilo de camarão bom, que maravilha, a armadilha bateu certinho no camarão, e pegou algumas piabinhas, já coloquei ela no rio uma vez, eu nem filmei, peguei uma grande quantidade de piaba, já peguei traíra, já peguei tilápia, e tem outros vídeos de outros parceiros aí, pegando muito peixe grande, com aquelas armadilhas, eu quero dar uma testadinha nela no mar, quando eu for lá, quando eu for no mar, eu vou fazer vários testes de várias outras armadilhas, vocês aguardem aí, que só vai ter coisa boa, camarão já tá pulando, filho da gota, ó, pulou dentro do tanque, pulou dentro do tanque, misericórdia, deixa eu botar a tampinha aqui, viu galera, galera, quem gostou do vídeo, que é outro vídeo daquela armadilha, ou então outras pescas de gereré, pegando muito camarão, pronto, eu vou deixar os cardezinhos no final do vídeo, para você assistir, é, o cardezinho eu vou deixar no final do vídeo, no finalzinho eu vou deixar esse camarão já, já, paradinho, só o ouro, só coisa boa, qualquer coisa, deixa dar um trechinho no vídeo aí, para vocês verem, viu turma, quem gostou, carimba, like aí, se inscreve no íconezinho, que vai aparecer aqui, fiquem todos com Deus, e até a próxima, valeu turma!